Êxodo, capítulo 37, versículo do 10 ao 16, a mesa e seus utensílios. Fez a mesa com madeira de acássia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também ao seu redor uma borda com a largura de quatro dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu quatro argolas de ouro para a mesa e prendeu-as nos quatro cantos onde estavam seus quatro pés. As argolas foram presas próximo da borda para que sustentasse as varas usadas para carregar a mesa. Fez as varas para carregar a mesa de madeira de acássia, revestida de ouro e de ouro puro. Fez os utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para incenso, as tigelas e as bacias, nas quais se derrama as ofertas de bebidas. Fez as vendas! Legenda Adriana Zanotto